Oi, oi! Tudo bem, mongozês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Malabe e faço parte do time dos sonhos da Mimo Crafts. No vídeo de hoje, gente, hoje eu vou trazer um lançamento pra vocês. E quem é que gosta de um lançamento, né? Pois então. Cá está-os. Olha aqui. Olha o que chegou pra mim. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Mimo Ceiling. A mais nova seladora de embalagens da Mimo. E vem cá que eu vou te contar tudinho sobre essa belezura aqui. E não se esqueça, galera, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A Mimo Ceiling vem nesta embalagem com todos os itens necessários pra fazer uma selagem completa, rápida e prática. Na parte de trás da embalagem, podemos ver algumas informações importantes, falam um pouquinho sobre ela e algumas informações técnicas. Essas informações vêm em três línguas. Inglês, português e espanhol. E sem mais enrolação, vamos abrir a embalagem pra ver com detalhes o que vem dentro dela. Pra abrir a embalagem, é super simples. Basta puxar os cantinhos que ela vai abrir. Contar pra vocês, a gente tava bem ansioso pra trazer esse produto novo pra vocês. Além de super prática, ela é muito bonitinha. A Mimo Ceiling vem com essa base de silicone. Todo o processo de selagem é feito em cima dela, pois ela é resistente a altas temperaturas e é recomendada para obter resultados ainda melhor na selagem. Ah, gente! E a base de silicone também, ela é vendida à parte na loja da Mimo. A seladora da Mimo vem com essa régua transparente de 30cm de comprimento. Ela vem com essas marcações que nos orientam melhor na hora de selar. Na parte da frente da régua, tem esse guia. É nele que iremos colocar a nossa seladora. Além disso, na parte de trás dela, ela tem esse silicone antiderrapante que dá uma segurança ainda maior quando formos selar alguma embalagem. E esse é o nosso selador em cima. É ele que faz toda a mágica acontecer. Embaixo da seladora, possui uma resistência. Ela que faz a selagem. Bem simples, mas muito eficaz. O selador de plástico e embalagem usando o cílio torna o processo de selagem muito mais rápido e prático. Basta encaixar a seladora naquela guia da régua que eu havia falado pra vocês antes. O legal é que ela possui uma trava de um dos lados. Não deixando escapar a seladora na hora da selagem. Para ligar a seladora é super simples. Ela vem com uma entrada USB tipo C. E o seu cabo, ele tem 1,8m de comprimento. É muito grande. Ah gente, só lembrando que ela não vem com essa caixinha que pinga na tomada. Você pode usar aqueles de carregador mesmo que você tem em casa desde que tenha essa entrada USB tipo C. Vamos mostrar como é simples o encaixe da seladora na régua. É só posicionar o encaixe na parte de baixo da seladora na guia da régua. Super simples. Quando você desliza a seladora até o final do outro lado, ela trava. Essa travinha serve para não deixar escapar a seladora quando estiver selando. Dando ainda mais segurança. Com o selador de embalagens Mimo Sealing, você pode selar plásticos e embalagens de diversos outros materiais de uma forma muito profissional. Você pode fechar as embalagens de suas lembrancinhas e papelarias personalizadas, seus produtos ou o que sua imaginação vão dar de uma maneira impecável. Uma das grandes vantagens do selador de embalagem Mimo Sealing é a economia de energia. Quando pressionamos a seladora para baixo para fazer a selagem, o LED verde acende. É nessa hora que a seladora é ligada. Depois de tudo posicionado, tudo certinho, vamos fazer a selagem. Basta posicionar a seladora para baixo e ir deslizando suavemente até que ultrapasse toda a superfície da embalagem. Muito simples, né, gente? E olha como fica perfeito esse acabamento. Dá um aspecto profissional para as nossas embalagens. Fica super resistente. Mesmo eu puxando para poder abrir, você vê que ela continua bem fechadinha. Fiquei muito encantada com esse resultado, gente. Olha que perfeição. Ah, e vamos combinar. Quem é que não gosta de ter uma embalagem para bloquinho personalizado com um acabamento sensacional? Espero muito que vocês tenham gostado. depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da Meme Sealing, se vocês vão adquirir uma também para ter aí no ateliê de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.